Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yomar. Pessoal, essa é a aula de número 3, momento de uma força, da nossa playlist de estática. Espero que você esteja acompanhando toda a playlist, tá? Bom, se você está acompanhando ou se chegou agora, caiu de paraquedas, deixe seu like, compartilhe aos amigos, se inscreva no canal. Antes de cada dia, mais aulas diferentes para vocês. Então, sem mais delongas, bora para a aula! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula! E hoje é dia de momento de uma força. Aqui, pessoal, Yomar. Beleza? Vem comigo, ó. Momento ou torta. Olha só. Tá observando aí na imagem? Tinha parede, certo? Pronto, eu vou colocar uma tábua, onde essa tábua, ela não está, observe ela bem, não é. O corpo dela está centralizado. De novo. Bom, vou soltar essa tábua. O que vai acontecer? Ela vai se movimentar. Até estabilizar. Certo? Perfeito. Agora, você está vendo esse buraquinho aqui? Ele não está aqui à toa. Eu vou colocar um fio. E vou puxar. Ele vai, consequentemente, se movimentar em sentido de horário, percebe? Vem comigo, ó. Peguei. Puxar. Isso. Bem, dá para ir mais? Dá, dá para ir bem mais. Ou seja, eu estou aplicando uma força F. Em cima, essa corda, e essa tábua está alocada com um polo. Pronto. Polo. Bom. Então, o que é corte? É medir a capacidade, uma força que apresenta fazer o corpo girar em torno do que? Do polo. Esse ponto aqui. Ou do seu eixo. Assim, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos retornar aqui e vamos puxar mais uma vez. Lembrando que isso aqui se chama equilibração. Assim que eu vou deslocando, aumentando essa força, consequentemente, essa linha vai fazer o quê? Vai subir. Ficando comigo, ó. Lembrando, nessa posição equilíbrio, esta linha de ação vai ficar 90 graus em relação ao seu polo. E eu vou considerar como braço. Se é um braço, fazer um braço para cá. Ótimo. Braço. Bom. O movimento que eu vou fazer vai ser este. O sentido, observe em cima do polo. A gente é sentido anti-horário. Certo? Bom, para a simulação ficar mais interessante, fazer esse lápis, para observar que esse lápis não dobra, apenas gira. Como se aqui estivesse segurando, o lado de cá, a pessoa enganando. Então, eu vou ter um movimento desta maneira. Ok? Puxa aqui, ó. E ele vai ser calculado por momento, igual a força que eu vou aplicar aqui, vezes a distância que ele vai se deslocar. Certo? Em relação ao polo, a linha, a distância, é o polo, a ação. Então, observe, ó. E também, né? Lembrar da sistema profissional que vai ser Hilton por metro. Hilton por metro. Hilton por metro, não. Hilton por metro. Beleza. Vem comigo, ó. Estou até aqui. Então, olha um detalhe interessante, ó. Desde o início, você vai ver que sempre vai estar na grau. Olha. O... 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 A linha do braço. Ação, a linha do braço. A força nova de braço. Mais uma. Caus. Mais. Até que a linha de força chegue exatamente ao polo. Você pode puxar com a força, se você quiser, isso aqui vai mais forte, vai mais girar. A distância dele zerou. Distância... Qual distância? Novamente. Distância do braço. Ou seja, distância do polo até a linha de força. Zero. Portanto, mesmo que eu aumente essa força, a força perde sua capacidade de fazer o curto girar quando a linha de ação passa pelo polo. Nessa situação, aqui a distância será zero. Então, zero vezes qualquer coisa, zero. Então, o aumento será zero. Vou pegar essa dica, pessoal. Rápida aula, né? Rápida, 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 rápida. E aí, curtiram? Espero que vocês tenham gostado, hein? Lembra que essa aula 3, a quarta aula vai ser de binário ou conjugado. Te aguardo. Segue a playlist. Vou se aprender cada dia mais, tá? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Bons estudos. Tchau. 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 Tchau.